Oi, oi! Eu sou a Andressa Silva, sou ilustradora, e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a sua página de abertura do Creative Journal. Nessa página eu vou usar a cor Flower Field Violet, e como o nome já diz, eu vou desenhar muitas flores. Mas você pode usar qualquer uma dessas cores, ou participar do concurso nesse site que está aqui embaixo, e criar a sua própria cor. Como vocês podem ver, o traço da caneta Fine Paint Colors é bem fininho, porque a ponta dela é 0.4. Então pra fazer detalhes ela é bem legal. Eu consigo fazer pequenos detalhes nas folhas com a caneta, justamente porque a ponta é bem fininha. E o pigmento dela é bem forte. Você não vai precisar ficar passando no mesmo traço pra escurecer. Então foi assim que ficou a folha de abertura do meu Creative Journal. Lembrando que esses moldes das flores você pode baixar no site que está aqui embaixo, e conferir as outras dicas nos outros vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus